Mas eu tenho, eu tenho para o senhor, o que o senhor vai fazer pelas mulheres, pelas mulheres que estão necessitadas, necessitadas de um amor forte, de um amor verdadeiro, que bombeia feito um coração, que bate, bate e entra e sai. Dá um joinha, dá um beijinho, dá um bundinha, ai, dá tudo para o meu canal. A cirurgia foi um sucesso. Ah não, por favor, entra aqui, senhora. Ai, que bom, ai, que bom. A moça sentar aqui, não, ela senta aqui, a mulher tem que ficar sentada, né, no cofeio. Ai, na verdade as mulheres, elas tem que sentar. Hã? Você não gosta que os mulheres sentam se morta? Ah, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Dá um joinha no canal do seu Alzheimer. Dá um joinha, dá um bundinha, daquele jeito que ele gosta e que você sabe. Ai, mas eu fiquei sabendo que o senhor gosta que quando dá uma bundinha para o senhor, senhor mendigo, mendigo do personal training. As mulheres são maravilhosas, elas são maravilhosas, elas sempre dão tudo de bom que elas servem para nós, né. Hoje eu estou aqui, nesse estilo de gala. Ganhei da moça que me dá sopa, não se preocupem. Aqui não vai rolar tapa, nem bufetada. Não é o Oscar, calma e acalma e, como prometido, o doutor Alzheimer foi para a Ucrânia, foi lutar lá. E eu estou aqui substituindo ele e eu trouxe uma entrevistada hoje, a dona Jurema. A dona Jurema, como todos já conhecem e quem não conhece, é a mulher do presidente da OCC. Então, nós trouxemos ela hoje aqui para nós tirarmos todas as nossas dúvidas de como é ser uma mulher, que é a mulher do cara mais top do Brasil. Dona Jurema, é um prazer recebê-la aqui. Ai! Estreando como apresentador. Que briga, abraçando! Ai! Então, vamos lá para a nossa primeira pessoa. Ai, eu sou muito tímido. É, então, eu sou um rapaz muito tímido, um rapaz de família. Eu fui criado assim na rua, respeitador. É, alguém pensa que a gente mora na rua, não é respeitador, não é respeitador. As mulheres são tudo. Mulheres são divinas, maravilhosas. Né? Sou um homem de muito respeito. Dona Jurema, vamos lá para a nossa primeira pergunta. A pergunta que as pessoas querem saber. Como é ser a mulher do cara mais top, mais conhecido, mais brabo e que defende o Brasil aí de todas as violências possíveis e que comanda todos os super-heróis do Brasil? Como é que é ser essa mulher? O presidente da UFSC, ele só pensa em salvar as pessoas. Ele salva todas as pessoas. Mas de noite, ele não me salva. De noite! Ele não me afogado! Me afogado! Vocês entendem? Chega, sai aquele rio. E ele me desce, eu me afogado! Me afogado! Então, calma. Só que vocês estão fora, estão fora, estão fora, estão fora, estão fora, estão fora! O senhor presidente da UFSC, ele não comparece. É isso mesmo. Então, a gente pode tirar essa ideia que o presidente da UFSC não comparece, a não ser, nos crimes de batalha dentro do Brasil. O senhor presidente da UFSC, ele sempre tem que me chamar para esse programa, mas eu nunca venho. Mas quando eu descobri que era um mendigo do personal trainer! O mendigo famoso! Não, era o do personal trainer, era a mulher do personal trainer, então... Que isso? A mulher do personal trainer? Não, então é... No fim, eu não sabia que ela era a mulher dele, senão eu sou um homem de família, um homem respeitador. Né? Eu não... Enfim, ela assim, cantou por mim, eu não tenho culpa de ser tão lindo, né? É muito frustrante isso. Enfim, esses são outros assuntos. Eu não sou uma mulher invejosa, eu não sou. Eu não sou, porque eu sou muito mais bonita que ela. Muito mais gata, olha os meus cachos, olha os meus pelos. E aí eu pensei, eu vou nesse programa, eu preciso ir nesse programa, porque esse programa é um programa educativo. Um programa gostoso. Fico muito contente da sua... O programa, o programa é esse. Um programa que eu sou... A gente vai entender. Bem... 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 Lisonjulhado... Lisonjulhado... Lisonjulhado, né? Com a senhora, né? Sendo a mulher do presidente do ANCC que dá tiro, eu gostei muito de dizer que é o meu primeiro trabalho Eu venho entrevistar uma mulher de tanta importância com a senhora Então, dona Jurema, a senhora tem filhos com o presidente do ANCC? Eu tenho! Sem filhos! Sem filhos! Cinco filhos! Eu tenho cinco filhos! Eu sou palindeira! É bateu e saiu criança! E tô febre forte! E ela ainda acha que ele não comparece, imagina Enfim, esse é um outro detalhe Então, algum deles tem muita semelhança A senhora acha que a partir do momento que o senhor presidente do ANCC Se você não puder mais defender o Brasil Um deles vai conseguir suceder o pai Assim é feroz Ai! O que eu quero saber como o Brasil? O que me importa é o Brasil! Eu só me importo como um amigo, como a minha periquita! Eu só penso em mim! O Brasil que se foda! Tem um monte de equipe político! O senhor mesmo vai ser candidato ao presidente! Sim! Eu já pago meus impostos! E o governo não resolve meus problemas! Não resolve! É, na verdade, quem não resolve seus problemas é o presidente do ANCC É o governo... O governo não resolve nada também Mas agora vai resolver Vai resolver porque eu vou ser presidente E eu vou resolver tudo que é problema Mas eu tenho desafio para o senhor! O que o senhor vai fazer? Pelas mulheres! Pelas mulheres que estão necessitadas! Necessitadas de um amor forte! Num amor verdadeiro! Que bombeia fida do coração! Que bate bate e entra e sai! Aaaaaaaaa! Que bonito! Chuchuchuchuchuch, a senhora está colocando É, realmente, uma coisa que a gente tem que conversar Eu, como minquinho! a vida toda, passava lá na rua, fiquei muito tempo assim, a gente não tem, as pessoas acham que a gente não tem as nossas necessidades, a gente tem necessidade, a gente quer ser visto, quer ser amado, quer ganhar brilho, quer ganhar noites de prazeres maravilhosas, quer ganhar amor, mas ninguém enxerga isso, ninguém quer saber, então eu vou criar uma lei que vai beneficiar a todos, todos, as mulheres igual, a senhora, a menina, igual eu, todo mundo tem que ter direito de ter noites de prazeres maravilhosas, de amores, não é verdade, a gente precisa de amor, todo mundo precisa de amor, eu concordo, todos precisam de amor, e o que você vai fazer hoje de noite? Uh, que delícia, eu vou ensaiar, né, eu vou ensaiar, amanhã eu vou fazer uma outra entrevista, eu preciso ensaiar, é, eu só podia dar uma olhadinha aqui, não corta não, não corta não, Não corta! Eu não cortei os meus pelos! Não! Nunca! Eu percebi que a senhora tem bastante pelo, né? Eu gosto, desculpa, mas se a sua tiver pelo eu não consigo, sabe? Então eu vou continuar a entrevista aqui, dona Jurema. Aonde a sua cama? Onde o senhor vai dormir? Eu durmo lá no viaduto Conceição, mãe. No viaduto! Só não quero dormir na minha casa hoje! Eu durmo cá no... A gente só tem que ficar ficando no banco de trás! Eu tô só sem calma! Meus filhos foram todos passear! E eu planejei isso! Não, não, senhor! É aqui, é aqui! Nós juntos! Nós juntos! Hoje de noite vem a Kombi, né? A Kombi vai lá e vai... Vai levar um traguinho, né? Uma coisinha pra nós lá. E aí não vai dar, hoje não vai dar. Mas a gente pode marcar um outro momento aí, né? E aí a gente pode sair, mas hoje não vai dar, hoje não vai dar. Muitos trabalhos só se aconfiatou, agora virando um homem trabalhador. Nós fomos... Nós fomos... Era mendigo. Continuou mendigo, mas não serei mendigo. Serei presidente do Brasil. Esse é o problema dos homens! Esse é o problema dos homens! Eles começam lá, sarrapeando, e depois começam a trabalhar, e trabalhar. E aí... As forcinhas ficam tudo! Murchilha, chiquinho, murchilha, uma chaneirinha! Ah, tem duas gotinhas! E isso aqui acaba com a vida da gente! Adeus mendigo! Não tem mais traçar! Só que trabalhar! Trabalhar é bom. Dependendo da situação, trabalhar é muito bom. Não! Eu vou embora desse programa! Eu vou embora desse programa! Eu sou mulher discente! Eu sou mulher discente! E eu gosto de homens que gostam de socar a gente! Eu acho que a senhora deveria ir mesmo lá. Acho que tá fácil, né? A gente acabou a entrevista, tem uma pergunta, né? Foi um prazer ter a senhora aqui. Eu agradeço muito a sua presença. O doutor Osain vai adorar saber que a senhora esteve aqui, que a entrevista foi um espetáculo. Mas a senhora não pode ir. Eu já tô na posição! Tem que não ter peço!